O que é o Evangelho de São Mateus? Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, acabamos de ouvir a palavra de Deus. E hoje eu quis que você acompanhasse a leitura propriamente dita, vendo as letras, porque é importante para que a gente compreenda muito bem o Evangelho desta sexta-feira. Resume-se a esses dois mandamentos. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Essa que é a lei, essa que é a realidade da lei do amor que o nosso Senhor Jesus nos deixou, para que amemos a Deus com todo o nosso coração e amemos ao próximo. A palavra de Deus tem que ser luz para cada um de nós. Todos os dias devemos ouvir a palavra. Então, por isso que por esse canal aqui nós estamos divulgando a palavra de Deus. É somente isso. Não tem nada a mais aqui. Se você veio nesse canal procurando algo extraordinário, a única coisa extraordinária que aqui tem é a palavra de Deus. Então, por isso que eu te convido para que você ame a Deus de todo o teu coração, mas também ame o teu próximo, porque é nisso que consiste a chave para entrarmos no reino dos céus. Então, meus irmãos, que a palavra de Deus hoje seja a luz para cada um de nós e que todos os dias busquemos a graça de vivermos como irmãos, amando a Deus e amando ao próximo. Amar muitas vezes não é fácil, mas quando nós nos propomos a amar de verdade, isso sempre nos dá a alegria de estarmos vivendo na certeza de um Deus que nos ama. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus seja a luz para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.